Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está entrando na venda agora na nossa loja Este aqui é um Fiat Mobi versão Trek em 2021 Uma oportunidade para você que busca um carrinho bem completo, econômico, satisfatório para estar dirigindo Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florins, número 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E este veículo aqui é de particular se entra através do nosso sistema exclusivo e direct que coloca você E o proprietário deste belíssimo Fiat Mobi em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura do seu próximo compacto Bom, esta aqui é a versão Trekking Veículo na cor vermelha, mesma cor de lançamento desta versão Ele vem com um detalhezinho aqui na parte da frente Com a bandeira da Itália Relembrando a marca italiana Motor 1.0 flex De 75 cavalos Rodas de ferro com calotas Aro 14 Uma cor cinza, bem bonito Repetidores de seta em black piano O teto também em black piano Ele vem aqui com esse símbolo Da versão Trekking Na parte interna O acabamento Na lateral aqui da porta em plástico Com vidros dianteiros elétricos Travamento das portas também elétricos Retrovisor mexendo aqui manualmente Bancos com revestimento em tecido Ele vem com essas imitações de costura em laranja Também remetendo a esta versão Ele vem com uma direção hidráulica Câmbio manual de 5 velocidades Comandos do ar-condicionado Com o desembaçador traseiro O proprietário colocou aqui uma tela multimídia Bem completa com conexão bluetooth Aqui a parte do volante Simblock ao meio Computador de bordo Mostrando aqui a quilometragem Também mais informações de trip E também autonomia geral Enfim Ele conta com airbags frontais Freio ABS Parasol com espelho Pro motorista e também pro passageiro O carro tá muito bem conservado Chamou a atenção de bastante gente Por conta da conservação Por ser um carro muito bom também Pra uso diário Vem aqui com encosto de cabeça nos 3 assentos Cinto de 3 pontas também nos 3 assentos Banco com rebatimento Isofix para cadeirinhas de criança Ele vem também com porta copos Ao meio o túnel é bem rebaixado Trazendo muito conforto aqui Para os ocupantes Sem ter aquela briga de pé Detalhe também Detalhe também dessa versão aqui É a barra longitudinal No teto Deixa eu pegar a chave Pra tá abrindo o porta-malas Pra vocês Desse belo compacto É um carro que oferece economia Tem uma mecânica tranquila de se mexer Marca de confiança Como a Fiat Com peças em conta Aqui na parte traseira Porta-malas de 235 litros Porta-malas bem compacto Referente aí Ao modelo Que é um compacto O step ficando aqui Na parte de baixo O step super novo Ainda em estado De 0 km E esse daqui Fiat Mobi versão Trek Em 2021 Essa daqui É a chave do veículo Chave Que Estilo canivete Com o estravamento das portas Lembrando que Estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio Pro 410 O nosso telefone Pra você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 193243 6665 E o nosso site Onde você pode conferir Mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros.com.br Então Esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos